Atenção Gauchara, Peões e Prenda de Campo Moranco e região Aqui quem convida vocês é esse cantor missioneiro Baitaco Estaremos aí no CTG Índio Bandeira no próximo dia 5 de dezembro Então todos convidados, conto com a presença de vocês Fui criado na campanha em rei, jude, barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Merto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado